Fala galerinha apaixonada por Buscraft, atividades outdoor, camping, cutelaria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tem lançamento novo na cutelaria Simo e é um item bem bacana pessoal. Trata-se desse Noxfire, um fogareiro a lenha, muito top, muito bacana, vem nessa bolsa aqui pra transporte, muito legal. Bora pra bancada? Vamos conferir. Noxfire, um fogareiro da cutelaria Simo, lançamento pessoal, muito legal, viu? Muito bacana. Um item utilizado muito pra galera do Buscraft, que gosta de atividades outdoor, camping, pescaria também, pesca pessoal. Que é um fogareiro a lenha em Nox, lançamento da cutelaria Simo, um produto novo, uma indústria brasileira no segmento de cutelaria. E agora tá lançando aí, para os amantes aí das atividades outdoor, esse fogareiro a lenha, chamado Inoxfire. Pessoal, aqui tem, aqui explica atrás, no manualzinho. Que é um manualzinho, né? Na verdade é um encarte, mas serve como manual, onde explica a montagem do fogareiro, que é muito simples, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. O material em aço inox, com a chapa 0,7 milímetro. Isso é muito importante, essa espessura, porque como você vai colocar fogo ali, é um fogareiro, a lenha, se for uma chapa fina, ela tende a envergar, né pessoal? Acaba danificando a chapa. Então é uma chapa com 0,7 milímetro, é uma chapa que tem uma boa espessura. As dimensões do fogareiro montado, o comprimento é 13,2 centímetro, largura 14 centímetro e altura 15,5 centímetro. O peso dele, galerinha, é de 528 gramas. E acompanha uma bolsa de transporte em nylon, certo? Mais aí, mais um lançamento da cutelaria Simo aí, inovando e renovando cada vez mais com seus produtos, né? Desde 1964, no ramo de cutelaria. Aqui tá o site da cutelaria Simo, certo galerinha? Então tá aí esse inox, farem o lançamento da cutelaria Simo. Domine o fogo com a resistência do aço, fogareiro desmontável, Simo. Então muito bacana, pessoal. Vem nesse estojo aqui, nessa bolsa na verdade, que é uma bolsa em nylon, muito bem feita. Aqui o logo da cutelaria Simo, olha que bacana, galerinha. Aqui pra você poder segurar, transportar, muito legal. Aqui vem o selo da cutelaria Simo, né? Olha lá, o logo, Simo, é um tecido em nylon resistente, isso bacana porque é uma chapa de inox. Mas o zíper, um zíper de qualidade, eu notei isso daí, pessoal. Olha só que bacana esse zíper. Um zíper de qualidade. Então realmente a cutelaria Simo pensou muito bem nesse fogareiro. E aqui, pessoal, o fogareiro, tirando aqui, fogareiro que eu vou mostrar pra vocês com detalhamento. Olha por dentro, tem as chapinhas aqui também, que daqui a pouco vocês vão entender como funciona isso daqui. Pra quem não conhece, evidentemente. Olha que bacana, olha por dentro, forrado. Realmente de qualidade, certo, galerinha? Muito bem, pessoal. Isso daqui é a chapa do fogareiro. Olha que legal, a sinox. Chapa de 0,7 milímetro. Aqui vem o logo da Simo, onde você vai estar colocando aqui a lenha, certo? Inserindo a lenha. Aqui o logo vazado. Olha que bonito, os encaixes aqui. Depois eu vou explicar aqui também os encaixes nas laterais. Olha que bacana, pessoal. Então muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem construído. Provavelmente corte a laser, né? Olha só, corte a laser é um corte limpo. É bem... Bem bacana, né, pessoal? Bem exato. Aqui, onde você vai circular a ventilação dentro do fogareiro, que é importante pra oxigenar, certo? Olha que legal. Então é uma peça muito bem, muito bem feita, muito bem montada, muito bacana. Fogareiro a lenha. Os aventureiros aí de plantão. Olha, é muito legal você fazer uma comida. Não tem que ficar projetando fogareiro, pessoal. É bacana projetar. Eu gosto de projetar. Esse já vem prontinho. O bacana que ele é... Ele não pesa muito, ele pesa pouco. Ele é transportável, né? Você desmonta ele, galerinha, então fica muito mais fácil pra você levar na mochila. 528 gramas. Não pesa absolutamente nada. Aqui a base do fogareiro. Chapa de 0,7 milímetro. Aqui você é o controlador de chama do fogareiro. E aqui os encaixes que você coloca em cima pra você estar colocando a panela. Tá? A panela, o... Enfim, leiteira, o que você for usar aqui pra esquentar aqui. Seu copo de alumínio, certo? Bem bacana, pessoal. Olha, a Simu tá de parabéns, viu? Ficou muito legal esse fogareiro e... Fogareiro. E ainda inox, né? Então 0,7 milímetro a chapa. Muito bacana. Bora lá, que agora eu vou mostrar como que faz a montagem desse fogareiro. Vamos à montagem do fogareiro? Pessoal, ele tem esse encaixe aqui do lado, que tem um chanfro, um rasgo, tá? Um é pra baixo, outro é pra cima. Então você vai encaixar um no outro. De uma forma muito simples e objetiva. Tá vendo, pessoal? Olha só. Eu venho aqui, faço isso aqui. Pronto, encaixei. Vou mostrar desse outro lado o encaixe deles. Perfeito. Depois eu venho com o fundo, pessoal. No fundo é a mesma coisa. Ele tem essas abas aqui, certo? Essas abas aqui vai encaixar na chapa aqui. Outro detalhe também, galerinha. A chapa deve ser montada pra baixo. Onde ela tem esse chanfro aqui também, tá vendo? Esse desenho aqui sempre pra baixo, que é o pé do fogareiro. Então você vem aqui. Olha lá, pessoal. Vai encaixar aqui, ó. Olha que fácil. Vem aqui. Você encaixa aqui e encaixa aqui. Pronto. Já tem o fundo e duas partes montadas do fogareiro. Agora eu vou baixar aqui e vamos montar essa outra parte do fogareiro. Encaixando novamente. Pronto. Já tem as três partes montadas. Agora é simples, pessoal. Nós vamos colocar agora aqui a frente do fogareiro, certo? A frente do fogareiro também bem simples. Você vai encaixar aqui. Vai encaixar a outra parte aqui. Pronto. Tá montado o fogareiro, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar as chapinhas, né? Que essas chapas aqui, galerinha, é a base onde você vai pôr a panela, certo? Ela tem um chanfro aqui também. As duas tem, ó. Então você vai encaixar um no outro. Olha aí. E vem aqui. Aqui também tem esses chanfros aqui. Você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Encaixou. Certo, pessoal? Olha que bacana. E aqui você coloca a sua panela, certo? A sua caneca de alumínio. E aqui é o controle da chama, pessoal. Vem aqui e você consegue controlar a chama. Agora vamos fazer o seguinte. Bora colocar fogo aí e vamos ver o funcionamento do fogareiro. Agora vamos testar o fogareiro, pessoal. Já cortei a lenha aqui pra poder adiantar. Usei aqui o machado Axe da cutelaria. Assim, um top machado, certo? Muito bacana. Pessoal, vou usar o iniciador de fogo aqui da Masa, tá? Ele é excelente. Já tem vídeo no canal aí. Vou colocar um pouquinho aqui. Certo? Certo? Só pra poder iniciar o fogo aí. Ok? Já pegou, pessoal? E agora, galerinha, é só colocar aqui a madeira. Certo? Bem simples. Esse iniciador de fogo aqui é bacana pra você levar em atividade de bushcraft, viu? Pode usar vários materiais aí para afina, agodão para afinado. Agora vamos deixar aí pegando fogo, certo? E vamos testar aí a eficiência desse fogareiro. Então, pra você levar aí numa pescaria aí, é muito bom você fazer a sua comida, cozinhar. É muito legal. O bom desse fogareiro, galerinha, desse iniciador de fogo aqui, que ele dura bastante pegando em fogo, viu? E funciona muito bem. Eu sempre levo na minha mochila, sempre deixo na minha mochila. Vamos testar aí pra ver o funcionamento dele. Primeira vez que estou usando, como vocês viram, estreando aqui com vocês. Pessoal, é isso aí. Aí você põe a panela aí pra cozinhar. Depois eu vou fazer mais vídeos aí, mostrando pra vocês, fazendo comida e tudo mais. Esse vídeo é um vídeo só pra mostrar o lançamento da cima e pôr fogo na fogareira aí pra ver o funcionamento dele. Madeira pegando fogo. Olha só que bacana, pessoal. Vou apagar um pouco aqui, ó. A luz só pra vocês verem aí. E agora a madeira vai pegando fogo aí. Fogo no fogareiro. Literalmente, pessoal. Ele tem esse furo ao lado aqui, onde você pode estar inserindo a madeira, tá? E a comida vai direto aqui na base. E ele tem esse controlador de chama também, né? E a madeira vai pegando fogo aí e você vai... E o bacana é que a madeira, pessoal, o legal do fogareiro a lenha é que você encontra esse combustível em abundância no mato, né? Então, é bem legal. Eu tô usando aqui madeira de... De umas madeiras que eu tinha de pallet aí. Mas você pode usar galho de árvore e tudo mais, né? Você tá na pescaria e você leva ele e vai cozinhar de boa. E não falta combustível, né? Tem essa vantagem. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Vou deixar rodar o vídeo, pessoal. O vídeo eu acho que vai ficar um pouco grande, mas o intuito é mostrar pra vocês o funcionamento dele. Chamadeira pegando fogo aí. A ideia é mostrar pra vocês o lançamento aí da cutelaria Simo. Fogareirinho muito bem feito pela cutelaria Simo. Gostei demais. A chapa em aço inox, 0,7 milímetro. Pessoal que faz bike aí, bacana levar o fogareiro porque ele é desmontável. Ele pesa 500 e poucas gramas, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Não pesa nada na mochila, dá pra vocês levarem. Poxa, é muito bacana, muito legal. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês aí. Mostrei as características. Falei como que faz a montagem. E agora colocando fogo no fogareiro. Aço inox. Então ele tem uma duração maior por ser aço inox. Chapa 0,7 milímetro. Proporciona ao fogareiro uma resistência maior. Realmente é um material que vai durar bastante. E fogo no fogareiro, pessoal. Olha aí. E aí agora vai embora, tá? E ele tem esse controlador de chama aqui. Que você pode estar colocando aí pra você controlar a chama do fogo. Que eu mostrei pra vocês aquela hora. Certo? É esse daqui, ó. Então você pode vir aqui e controlar a chama do fogo. Olha que bacana, pessoal. E com isso você consegue cozinhar também aí. Põe aqui a sua panela. Olha que legal. Obviamente que isso esquenta, né, galerinha? Toma cuidado depois que você pôs aí. Tô usando aqui o multitube pra pegar. E tá aí, ó. Fogo agora chegou junto. É só pôr panela aí e fazer comida gostosa, galerinha. Imagina só na beira do rio aí. Fazendo uma fritada de peixe. É top ou não é? Ah, logo, logo eu vou levar aí pra beira do rio. Fazer minha comidinha aí no fogareiro da cima. Você que faz bike também, bem interessante, hein. Pela compactação do fogareiro. Galerinha, é isso daí. Não vou estender muito o vídeo pra não ficar muito grande, tá? Quis mostrar pra vocês o funcionamento do fogareiro. Agora vai pegar fogo aí. Já pegou fogo aí. Já dá pra cozinhar, fazer comida. Fazer um café gostoso aí. Show de bola. Vou desligar a luz aqui mais uma vez pra vocês verem a intensidade aí da chama. Fogareiro top, viu? Top de linha, pessoal. Então fica com a imagem do fogareiro aí. Deixa nos comentários o que você achou. Vai estar disponível no site da Cutelaria Cimo pra compra. Quando esse vídeo sair, já foi feito o lançamento. Então vai estar disponível pra vocês comprarem. Certo, galerinha? Aproveita, porque vai ser poucas unidades aí no início. Depois a Cutelaria Cimo vai estar disponibilizando mais. Então já garanto o seu. Não perde tempo, não. Galerinha, gostou? Deixa o like. Compartilha o vídeo. E compartilha o vídeo e o canal em suas redes sociais. Porque vocês me ajudam muito quando vocês fazem isso aí. Certo, galerinha? Siga a Mecânica de Garagem no Instagram, Facebook. Publico muitas matérias interessantes lá. Estamos também no TikTok como Mecânica de Garagem Oficial. Um abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Fui!